E aí, salve galera, tudo bem mozo? Retornando aqui para mais um Moziota, hoje especial de Natal, aqui do dia 22 de dezembro de 2019. Esse Moziota está acumulado por duas semanas, então temos bastante notícias aí para falar em especial do Quest e do Playstation VR. Sem mais delongas, vem comigo! Muito bem, a primeira notícia que temos aqui é que o Beat Saber acabou ganhando o Movie Awards como melhor game AR e VR, na verdade ele é VR, né? E no mesmo dia, lá na cerimônia, foi anunciado o lançamento dos novos modos 90 graus e 360 graus. E foi anunciado ainda um pack novo com músicas do Green Day. Essa noite a gente acompanhou aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, que a gente acompanhou toda a entrega dos prêmios. Foi assim, a parte do VR foi bem rápida, praticamente sem grande destaque. E a vitória do Beat Saber, como eu já comentei aqui, não acho justa, porque ele já havia concorrido ano passado. Até acho que é legal que ele seja premiado, porque ano passado ele concorreu com Astrobot, e Astrobot acabou levando, e Beat Saber realmente talvez seja um dos melhores jogos da realidade virtual no momento, mas concorreu dois anos seguidos. Saiu agora também uma lista de melhores do ano da Road to VR, que é talvez um dos maiores sites aí que tem de realidade virtual. E eu vou fazer um vídeo especial essa semana sobre essa premiação também, mas lá tem títulos como Asgard's Rat, Pistol Whip e Blood and Truth, nas suas respectivas categorias. Eu acho que esse é um assunto que merece um vídeo especial, que eu vou trazer pra vocês aqui ao longo da semana. Bem, aproveito então, já que estamos falando de premiações e final de ano e tal, vou deixar o link aqui embaixo pra gente fazer a nossa votação aqui do canal, a nossa votação mais brazuca, mais brasileira, e vai ter duas categorias esse ano, Playstation VR com múltiplas subcategorias, e também Oculus Quest com algumas subcategorias. Lembrando que o Oculus Quest tem uma biblioteca menor, e a gente vai estar praticamente falando dos jogos nativos pra ele. Então, os dois links estão aqui embaixo, peço pra vocês votarem, vou estar lembrando vocês aí ao longo da semana, pra que a gente possa, talvez ainda antes do final do ano, ou nos primeiros dias de 2020, lançar um vídeo a respeito desse, quem são os melhores de 2019, pro Playstation VR e pro Quest, aqui do Brasil, né, da galera que vota aí no Brasil. Falando um pouquinho do PC, o jogo Boneworks chegou a Steam, já faz aí umas uma pra duas semanas, ainda não testei, tô com ele aqui, mas acumulou um monte de coisa aqui, e eu sei que é um jogo que promete uma física fantástica, a galera tá me cobrando, vou ver se essa semana ainda, aí se tiver alguma folga no Natal, eu trago pra vocês. Lembrando também do PC que temos promoção da Steam, essa promoção já está vigente, e vai até o dia 2 de janeiro, tem grandes promoções de vários jogos, tanto VR quanto não VR. Na parte da realidade virtual, temos Super Hot, Pavlov, Job Simulator, e muitos outros clássicos aí, a preços bem reduzidos, algumas das vezes com mais de 50%. Vamos lá para as notícias então, do Playstation VR. A notícia que temos aqui é que a London Studios está trabalhando num novo título, e na verdade, apesar de isso ser uma notícia em tom de fofoca, provavelmente é um título para o PSVR 2. Cogita-se talvez se seja um Blood and Truth 2, ou um spin-off do gênero, ou algo assim, mas não há previsão de data de saída, e nem sequer do que se trata o jogo, é apenas uma fofoca mesmo, ninguém diz, olha, os caras estão trabalhando lá, a gente não sabe em quê. Falando em estar trabalhando, eles lançaram essa última semana uma DLC, para o game Blood and Truth, que aciona um modo de uma galeria de tiro, uma galeria de tiro com ritmo, algo parecido aí com a Aldi, como se fosse um ritmo e chuta. Eu não testei ainda, a galera já jogou, disse que está divertido, apesar de que não acrescenta história, nem nada disso, é mais um lance para você realmente aproveitar a estrutura do jogo, para ter um pouquinho mais de valor agregado, mas nada que chame muita atenção. Enfim, quem já tiver o jogo, não custa nada ir lá checar, para ver como é que é esse negócio aí. Uma outra notícia legal aqui, é que a análise de dados da Capcom, sugere que mais de um milhão de usuários, já jogou Resident Evil, no Playstation VR. Então eles andaram medindo isso aí, e viram que foram vendidas 6.8 milhões de cópias, do Resident Evil 7, e como uma parte desses usuários, usam esse jogo na realidade virtual, com dados dentro do jogo, eles chegaram à conclusão, de que mais ou menos 1 milhão, cento e poucos mil, usuários já jogaram Resident Evil, no modo de realidade virtual. Isso torna Resident Evil, como talvez o segundo jogo, mais famoso de realidade virtual do mundo, concorrendo agora com o Beat Saber, que já vendeu um milhão de cópias, há um tempinho atrás, alguns meses atrás. E para nós, como é um exclusivo do Playstation VR, eu acho que é um bônus, e pode ser, e ajuda, a gente sabe que Resident Evil, ajuda a vencer o console, eu comprei o Playstation VR, junto com Resident Evil. Então é de fato, um System Seller. Bem, vamos falar um pouquinho, dos lançamentos da semana passada. Na verdade, de semana passada, esses jogos chegaram, foram anunciados na retrasada. O primeiro jogo que temos aqui, é o 3M Spain Foundation, STEM mais VR. Nome meio complicado, e parece ser um aplicativo, de tons educacionais. Vou ler a sinopse para vocês, é um projeto educacional, de disseminação científica, para descobrir vocação STEM em crianças. Desculpe a minha ignorância, eu não sei o que é STEM. Se eu olhar, eu até coloco aqui embaixo para vocês. Inclui quatro experiências individuais, em realidade virtual, ciência, aritmética, tecnologia, e engenharia, para grupos de até três jogadores. Um conteúdo específico, e de maneira colaborativa. Bem, esse jogo, a princípio, eu não trarei para o canal, a não ser que apareça algo muito interessante aí. Mas, está aí na biblioteca, para quem quiser conhecer. Outro game que chega, é o Sacralith, 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 The Archer's Tale. E esse game, é um jogo de arco e flecha, para VR. Com arco e flecha, magia, ajude seus irmãos, a lutar contra ameaças, em seu caminho. A pedra mágica, chamada Sacralith, que concede poder, sobre dragões. Eu estou com esse game, está instalado, eu vou trazer para vocês, numa live, essa semana, esses games, que eu estou devendo aqui, do Playstation VR. Rafa já testou, Carlos já testou, todo mundo gostou do jogo, como um jogo de arco e flecha. O problema, é que parece que, força bastante o ombro, porque a mecânica, é bem realística, você tem que enfiar a mão, lá atrás mesmo, pegar a flecha, apoiar e tal, fazer todo o movimento, então, parece que é, bem realista mesmo, bem interessante. Vou trazer essa semana, para vocês aí, a gente vai poder conversar, sobre esses games. Outro que chega aqui, é o Art Pulse. O Art Pulse, oferece uma sandbox, artística para a realidade virtual, onde você pode jogar, e expressar a sua criatividade. Crie, combine formas, cores, pinturas, e junte-as com sua música de fundo. Você não precisa ser um artista, ou músico, experiente para criar essas coisas, apenas crie, e deixe o resto com o jogo. Parece um aplicativo, de criação de algo, de arte, em realidade virtual, algo do tipo, Cool Painter, ou Sculptor VR. A gente também, estou com esse game aqui, vou trazer para vocês em breve. Outro game que temos aqui, é o Minimotor Racing X, e é um jogo de corrida, de carrinho, no final do ano, estamos cheios de jogo de corrida, tivemos semana passada, o Touring Cards, aliás, tem um review aqui, vou deixar o link na descrição, para vocês, e agora saiu esse, para o Playstation VR, para o Quest, está saindo o Dash Dash World, também, enfim, está cheio de opções, de carrinhos de corrida. Então, pegue seu controle, o Headset VR, e mergulhe na loucura, que é o Minimotor Racing X, modo clássico, Carrier está de volta, com centenas de corridas, dezenas de carros, e nossos campeonatos, para dominar. Mas isso não é tudo, MMRX adiciona armas, ao novo modo Type X. Bem, eu não tive a oportunidade, de jogar ainda, a galera aqui já jogou, Rafa, Carlos, também disseram, que os gráficos, estão muito bons, e lembra, um joguinho antigo, aí, da era do, acho que dos primeiros, Playstation, ou até, na verdade, do Nintendo, eu acho que era o Super Off-Road, de alguma coisa assim. Vamos ver se a gente traz, para vocês aqui também. Outro que chega, é o Endreams VR Bundle, na verdade, é um bundle, um pacote de jogos, da empresa Endreams, tem quatro títulos, de realidade virtual, a preço baixo, um deles é o Shooty Fruit, aliás, para mim, vale o pack por ele, que é um dos melhores, Wave Shooters que tem, inclusive, ganhou o melhor Wave Shooter, de 2018, ano passado, The Assembly, que eu nunca joguei, cara, eu tenho esse jogo, mas, comprei numa promoção, para fazer review para vocês, acabei não tendo tempo de jogar, mas dizem que é bom, Perfect é uma experiência, de escaping, escaping assim, escaping mesmo, escapar da realidade mesmo, você vai para paisagens, assim, idílicas, paisagens de sonho e tal, e você tem que ficar jogando pedrinha na água, é um negócio bem para relaxar, assim, é bonito, mas, enfim, não sei se é muito a minha praia não, e Blood Zombies, eu gostei bastante, é um jogo, um brawler, estilo Double Dragon, sabe, em VR, mas os personagens são planos, é muito legal, a visualização gráfica do jogo, você vê, clipes dele, e não, não entende bem, porque, qual é a graça de jogar em VR, você só entende, quando você põe o headset, e começa a jogar um jogo desse, em VR, você imagina que esse jogo, nunca vai funcionar em realidade virtual, e fica muito bacana, bem legal mesmo, então, defenda sua loja de zumbis, loja de zumbis, não, é de frutos, tá doido esse negócio, tradução aqui do cara, ou estagiário, ou estagiário aí da Sony, vamos melhorar essas traduções aqui, descubra uma organização moralmente corrupta, que eu acho que é o Assembly, vá até locais belos e relaxantes, que é o Perfect, ou lute contra mortos-vivos, aí sim, é o Bloody Zombies, mas defenda sua loja de zumbis, não, é de frutos, muito bem, e temos também, é uma promoção para as festas, tá saindo agora, tá vigente agora no momento, na PSN, vai até 5 de janeiro, e tem muita coisa legal, com preço muito bom, por exemplo, Blood and Truth, com 74 reais, com 75 reais, Wolfenstein Cyber Pilot, que é um jogo pequeno, curto, mas super produção, por 30 reais, 29,96, e olha só, Skyrim, não lembro de ter visto por esse preço, 6,897, Skyrim VR, essa, é sua chance de pegar, um jogo, esses jogos aí, além desses, tem muitos outros, que a galera está comentando direto aí, então, dê uma checada lá, no, na PSN, procure as promoções, que estão bem bacanas, PlayStation VR, é isso, vamos para as novidades do Oculus Quest, Primeira coisa que temos para falar aqui, é que já saiu o Hand Tracking, o Oculus Quest saiu há cerca de uma semana, ainda é algo bem experimental, bem simples, eu dei uma testada aqui rápida, ainda vou trazer um vídeo para vocês, estou colocando as imagens aí, do Rafa testando, e inclusive tem, ele mostrando para o THS, esse vídeo aqui, olha só que barato, tem as câmeras, ela pega certinho, mano, como que os caras faz isso, olha, olha, o meu dedinho, mexe certinho, e esse outro dedo, a gente está mexendo certinho, com aqui, mano, isso aqui é incrível, o THS fica, cara, como é que os caras fazem isso, e tal, não sei o que, mas é, é porque realmente, impressiona, ainda que seja limitado, até porque a Oculus liberou, o que chamamos sistema, o SDK, para os desenvolvedores agora, a gente já vai começar a ver algumas aplicações disso aí, muito em breve, inclusive no SideQuest, já tem um jogo, uma demo, que você pode usar, o tracking de mouse, eu vou baixar essa semana, eu vou trazer junto, no meu vídeo especial, do Hand Tracking, para vocês, tá, então, eu estou devendo esse vídeo, já há algum tempo, desde quando saiu o Hand Tracking, mas vou trazer para vocês, e em breve, a gente vai ter outros jogos com isso, é, é um, é ainda, assim, está no começo, tá, eu acho que é promissor, para o futuro, eu acho que, assim, vai demorar para isso aí, substituir os, os TOTs, eu acho que vai precisar, muito trabalho ainda, para isso aí, substituir os TOTs, e sempre que você quiser, uma precisão maior, você provavelmente, vai apelar para os controles, pelo menos nesse começo, mas, já é uma, né, uma coisa fantástica de se ver, e, realmente, responde muito bem, se você tiver um ambiente bem, iluminado, no escuro, claro, depende da câmera, a câmera tem que ter luz, para ler, né, as quatro câmeras, que tem lá no Quest, então, se não tiver luz, não adianta, uma outra notícia, que a gente tem aqui, é que saiu finalmente, o Oculus Link oficial, o cabo oficial, para o Oculus Link, já está disponível, no site da Oculus, para vender, para entregar em janeiro, eu vou testar isso, só em fevereiro, porque, provavelmente, eu vou viajar para lá, e, eu vou comprar o cabo lá mesmo, eu espero conseguir, comprar esse cabo lá direto, e, a partir daí, eu vou definir, se vou ficar com o Quest apenas, e vou manter o Rift ainda, não sei, eu vou pensar nisso aí, depois que eu testar, esse Oculus Link, com certeza, eu vou trazer, minhas impressões para vocês, então, é basicamente isso, o Aldica, foi adiado, para 2020, no Quest, era para ter saído agora, final do ano, mas acabou sendo adiado, para 2020, a empresa lançou, aí, um comunicado oficial, dizendo que estão ainda, aperfeiçoando o jogo, para encaixar bem, na plataforma, e outra notícia, bem legal, é que o game, Half Half, que é um game, de multiplayer, curioso para ver esse game, ele está gratuito, nesse momento, na Oculus, então, se você tem seu Quest, vai lá e baixe, quem sabe, a gente não se encontra lá, no multiplayer, desse jogo, que parece ser bem divertido, fora isso, tivemos os lançamentos, da semana passada, um deles, foi anunciado, com, o, o Game Awards, que foi o, Path of the Warrior, eu já estou, com esse game aqui, está instalado também, falta eu testar, e trazer um gameplay, para vocês, mas devo fazer isso, muito em breve, provavelmente, essa semana, passado aí, o Natal, vamos lá, saiu também, Arizona Sunshine, e, estou com o gameplay aqui, aliás, já trouxe para vocês, link está aqui, na descrição também, e outro que saiu, foi o Star Trek Bridge Crew, esse game, já tinha no Playstation Via, já tinha, nas outras plataformas de PC, é um jogo cooperativo, eu, ainda não joguei, não joguei, eu tenho, eu tenho curiosidade, ao mesmo tempo, eu tenho medo, de não me dar bem, é outro jogo, que é da Ubisoft, tá, e estilo do, Werewolves Within, e, é um jogo colaborativo, cooperativo, onde você tem que conversar, com as pessoas, cada pessoa, assume um papel na nave, e, e tem que, trocar ideia, para vencer, uma determinada missão, então, é um jogo colaborativo, mesmo, multiplayer, e, é bem, bem falado, né, vamos ver se eu consigo, trazer isso aí, para vocês, está rolando também, a beta do Dash Dash World, que é um jogo de carrinho, um outro jogo de carrinho, que eu falei para vocês, e, está bem legal, pelo que eu vi, de imagens aí, está bem colhido, as imagens dos circuitos, e, se Deus quiser, em breve, vamos trazer aqui, para o canal, também, e é isso, acho que é o que temos de novidade, aí, para essa semana, os lançamentos, o que teve aí, de surpresas, né, quero deixar aquele abraço especial, para os membros do canal, a galera que patrocina a gente aqui, isso começou esse ano, e, já tem essa galera toda aí, eu fico muito feliz por isso, e a galera que a gente está, praticamente, em contato diário, aqui, com o grupo do WhatsApp, se você, resolver se tornar membro, ou se tornou recentemente, e não recebeu, nenhuma mensagem minha, por favor, comente aqui embaixo, fale alguma coisa, porque o YouTube não avisa, aí, eu tenho que fazer uma busca ativa, essa minha busca ativa, nem sempre ela é, efetiva, então, mas caso você queira ser membro do canal, veja aqui embaixo, clique no botão, seja membro, e aí você vai saber das condições, e você decide se vale a pena, ou não, e é isso, vou ficar por aqui, né, queria aproveitar, para desejar um Feliz Natal, para vocês todos, para a família de vocês, seja um Natal de muita referência, reflexão, tivemos um ano aí, de mudanças, em todos os sentidos, em todos os cenários, né, principalmente aqui no Brasil, e, as coisas não estão fáceis, né, o dólar está subindo, até para comprar, realidade virtual, jogo, que está tudo muito caro, mas, eu acho que a gente, pode refletir aí, no que a gente pode fazer, de melhor ano que vem, e, e para melhorar essas coisas, especialmente, desejo um Natal de paz, para vocês, que sejam em família, né, e que vocês consigam rever, os familiares, amigos, e, assim, que Deus, né, derrame a benção dele, em cima de todos nós. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até semana que vem, valeu, fui, tchau. E aí E aí E aí Amém.